Música Mais de 70 juízes pioneiros da Justiça Federal do Brasil foram homenageados pelo Conselho da Justiça Federal. Durante a abertura da solenidade, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, destacou a importância do trabalho realizado pelos pioneiros para a consolidação da Justiça Federal de primeira instância do Brasil. Muito do que somos devemos aos nossos predecessores. Daí a importância de reverenciarmos a história e quem a construiu, marcando e registrando os fatos e seus protagonistas para fazer justiça àqueles que, sob a perspectiva de então, trilharam muitas vezes com abnegação e sofrimentos pessoais novos caminhos. O objetivo da homenagem foi resgatar a memória institucional e reconhecer aqueles que foram os precursores da Justiça Federal. O evento também comemorou o Jubileu de Ouro da Justiça Federal de primeira instância. 50 anos da magistratura federal dos juízes na sua festa de Jubileu de Ouro. Por isso que nós ficamos felizes pela participação ativa de seus juízes na distribuição da Justiça. Ganha a magistratura e ganha a cidadania brasileira. Essa homenagem, eu acho que é uma homenagem justa. É hora realmente de se afirmar esses fatos, essas realizações, até para promover a melhoria de tudo isso, o aperfeiçoamento. Prestigiaram eventos familiares e amigos dos magistrados homenageados, além de autoridades do Poder Judiciário. Foram entregues ainda placas de honra e uma publicação especial comemorativa ao Jubileu de Ouro com biografia e os termos de posse de cada juiz pioneiro. A felicidade se compõe de momentos. E esta homenagem, então, que recebemos no Jubileu de Ouro, não é, da Justiça Federal, na sua segunda fase, essa homenagem nos comove. Vale a pena, portanto, esperar o futuro para se ter orgulho do passado.